Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ps.brony e hoje um vídeo de unbox. É o seguinte, comprei essa caixa na mão de um parceiro lá da cidade de Itapevi, São Paulo, Mauro de Itapevi, ele comprou esses equipamentos para um projeto dele, ele resolveu não seguir em frente com o projeto e me vendeu os equipamentos. E eu vou estar abrindo para apresentar para vocês os novos equipamentos que estão chegando para o canal ps.brony. Que tal descobrir comigo o que tem aqui dentro? Está curioso? Vamos lá, matar a curiosidade juntos. Antes, fazendo aquele pedido que é de extrema importância para o nosso canal, você que acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever no canal, tá certo? Você se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Quando entrou um vídeo novo no canal, você já vai estar curtindo mais um show de imagem aqui no canal ps.drone. Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a abertura da caixa. Vamos abrir a caixa e ver o que tem por aqui. Já estou aqui com o canivetezinho que já estava já no ponto. Vou cortando aqui. É isso aí, gente. Então, o negócio aqui está bem fechado, viu? Meu amigo Mauro, lá da cidade de Itapevi, lacrou aqui o negócio bem lacrado. Abrindo aqui, por cima, eu já vi aqui a propaganda da Bombril. Será que veio esponja de aço aqui dentro? O cameraman chegando aqui para fazer uma aproximação aqui, fazendo um zoom. Vamos ver. Será que veio esponja de aço, gente? Vamos descobrir junto. É o canal ps.drone. É mais um vídeo de unboxing. E você acompanhando comigo a abertura dessa caixa, que não é aquela caixa misteriosa da internet, né? Aquela caixa misteriosa que o povo tanto fala na internet. Mas, confesso para vocês, mesmo sabendo o que tem aqui, eu estou curioso para ver, né? O que é que você acha que tem aqui? Será que é microfone para o canal? Será que... Será que é um novo drone? Quem sabe, hein? Vamos descobrir junto. Virando a caixa aqui. Abrindo. É, o... O Mauro lacrou direitinho a caixa, viu? Bem lacrada. Vamos abrindo por aqui. E aí, já deixou o like no vídeo? Já aproveita e taca o dedo no like, gente. Você deixando aquele like, que ajuda bastante na divulgação do nosso vídeo. Quando você deixa um like, quando você clica lá no like, automaticamente o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. E aí vai estar recomendando esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Por isso, já aproveita e já deixa o joinha. E aí, sem mais enrolação, vamos começar a tirar aqui as coisas que tem na caixa. Estou puxando aqui, deixa eu ver o que vai sair primeiro. Vamos sair, tirar isso aqui. O que será isso aqui, gente? Vamos abrindo aqui. Olha só. Um óculos FPV adaptado. Esse óculos é o Yashine EV800 adaptado. Provavelmente vai estar a outra parte aqui. Essa aqui é a parte da adaptação para voar com outros drones. Eu já tenho um óculos desse, vou estar passando para um amigo aqui do YouTube também, lá na cidade de Itabunos, o Zé Drone. Já me ligou hoje. Vai, ô! O óculos deixa para mim. Então está aqui. Como eu já tenho um, vou estar passando esse aqui para o meu amigo Zé Drone. Se tem a outra parte, provavelmente vai estar na caixa aí. Abrindo aqui, temos mais uma, mais uma coisinha aqui. Vou abrir aqui. Sabe o que é esse aqui? Landpad. Não sei se é assim mesmo que fala. É aquele portozinho que você vai colocar lá para fazer o... É o heliporto. Acho que é assim mesmo. Você coloca lá para fazer a decolagem do drone. Olha só que legal. Você abre aqui e ele faz isso aqui. Você coloca ele lá no chão. Coloca o drone para fazer a decolagem. Top, hein, gente? Que legal, hein? Deixando. Eu vou deixar aberto aqui, que eu sei que se eu for fechar eu não vou conseguir. Então deixa ele aberto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tem um lencinho aqui. Tem um lencinho para limpar a lente do óculos. Olha só que bacana, gente. Deixa eu ver o que é que eu vou tirar aqui agora para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que é esse aqui. Vou tirar essa parte aqui. Esse aqui é a outra parte do óculos. A bunda caixa aqui. É que esse óculos, gente, quando ele vem de fábrica, ele vem desse jeito. Ele é a XIM EV800. Alguns drones, você pode voar com ele. A depender da frequência de sinal do drone. Você pode voar com esse óculos aqui, do jeito que ele está. Tem uma antena, hein? Provavelmente vai estar por aqui. Está aqui. A antena. Você vai colocar a antena aqui. E voa com ele desse jeito aqui. Olha só que bacana. Acho que fica até mais bonito com esse óculos, né? Tirando aqui. É a outra parte do óculos. Sim. Para você voar com essa parte. Essa parte aqui sai. Que é o original dele. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, gente. Aqui. Ele vai sair. Vai entrar. Essa parte que foi adaptada. Deixa eu ver aqui. Ele tem que encaixar direitinho aqui. É mais ou menos assim. E aí ele fica um pouco maior. Mas... Enfim, fica legal, viu? Fica legal. Cresceu um pouco. Ficou mais feio ainda do que já era. Mas... Fica legal. Eu já voei. Eu tenho um óculos. Tem até alguns vídeos aqui no canal que eu já fiz. Voando com esse óculos. É excelente. Um excelente óculos. E... Vamos jogando. Colocando aqui no cantinho. Porque tem mais coisa aqui ainda, gente. Temos... Isso aqui. O que será isso aqui, gente? Tem mais aqui. Vamos abrir isso aqui. Olha só. Isso aqui eu não sei, na verdade, como é o nome disso aqui. Eu chamo Guimbo de Mão. Não sei se é esse mesmo nome. É da DJI. Certo? Excelente para você fazer filmagens de mão. Aproxima mais aqui, câmera bem. Hoje, quem está de câmera bem, o meu amigo Marcos. Está hoje fazendo a gravação. Esse é o que eu chamo de Guimbo de Mão. Você coloca o celular. Aí você vai colocar ele na posição que você quer. E o celular vai se manter sempre naquela posição. Mesmo você mexendo de um lado para o outro. Subindo, descendo e tal. Ele vai ficar sempre naquela posição. Em breve, eu já vou estar fazendo alguns testes. Alguns vídeos testes. Creio que no próximo vídeo, meu câmera bem já vai estar segurando ele. Certo? A Alveja está segurando a câmera aí. Mas, isso será nos próximos vídeos. E, por fim... Colocando de lado aqui. Olha só, gente. Quantas coisas. Colocando de lado aqui. Colocando de lado aqui. Fofinho. Esse brinquedinho aqui, gente. Olha só, que legal. Eu falo sempre. Só quem é fã do hobby de drone, entende o que eu estou falando. Você pegar um brinquedo novo. Chegar um brinquedo novo aí para você estar voando. Isso é legal demais. Top demais, gente. Vamos estar abrindo aqui. É o Mini 2. Esse é o drone Mini 2. Da DJI. O colega lá de Itapevi. Ele comprou e agora resolveu vender esses equipamentos. E eu acabei adquirindo tudo com ele. Então, é mais um drone chegando aí para as nossas filmagens. Tá certo? Para os nossos voos. Para deixar os nossos voos mais bacanas. Deixar os nossos voos mais animados. Vamos estar abrindo aqui. E esse aqui é o combo, viu, gente? Olha só. Ele não é apenas o dronezinho que vem lá na caixa, não. É o combo. A caixa que vem aqui, acho que não. Ele é o combo que já vem completo. Estou fazendo aqui só para ver se não tem mais isso. Então, eu vou falar aqui. Chega de fazer propaganda da Brombio. E aqui, o brinquedinho. Olha só que bacana, gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver como é que é a ala estranha aqui. Olha só que legal. Ah, o case é bem menor do que o case do FIMI X8 SE. Né, Marcos? Bem menor do que o case do FIMI X8. Ainda abrindo aqui, isso aqui. Olha só. Isso aqui, antes de abrir o drone, isso aqui é um adaptadorzinho para você colocar um tablet. Através de usar o celular nos voos, nas gravações, usa o tablet. Através desse adaptador aqui. Isso para você visualizar e a câmera, a imagem do drone em tempo real. Aqui temos uma caixinha com as baterias. Como eu falei, ele é o combo. Vem três baterias. Acompanha três baterias. Três baterias com drone. Deixa eu tentar tirar aqui. Não sei nem como é que tira esse trem aqui. Já vi aqui. Tira aqui as três baterias. Então, você pode observar, as baterias são pequenas em comparação à bateria do FIMI X8 SE, que é o drone que eu já faço nos voos. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Aqui os cabos de carregamento. Colocando aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro do case. Aqui os cabos de conexão com o drone. E aqui o controle do brinquedo. Olha só que bacana, gente. Aqui o controle. Mais um cabo de conexão. Deixa eu desconectar esse cabo aqui. Mais um cabo de conexão. E você vê. O Mauro era tão organizado que ele tem até... Ele arrumou até essa alcinha aqui para colocar. Essa alcinha é o seguinte. Você fica mais confortável. Quando você está voando, você fica mais confortável usando essa alcinha. De repente você precisa soltar o controle para pegar o drone ou fazer alguma outra coisa. Você solta ele e pode usar as duas mãos. Você vai estar com as duas mãos livre. Está certo? Então aqui o controle da DJI. Esse é o meu primeiro DJI, viu gente? O primeiro drone da DJI. E... É claro que é uma emoção. Você está pegando pela primeira vez no controle da DJI. É claro que é o sumo de consumo de todos os droneiros. É um drone da DJI. E aqui o brinquedo. Olha só o tamanho do drone. O meu câmera bem, o barco, quase entrou numa crise de risco. Eu falei para ele que o drone era pequeno. Mas não tanto. Não tanto. Ele costuma me acompanhar nos meus voos com o drone da... Infelizmente não estou com ele aqui. Não desse... É para fazer o vídeo. Com o drone. Mas ele costuma me acompanhar nos voos com o FIMI X8 SE 2020. E é bem maior, gente. É bem maior do que esse drone aqui. O pessoal fala que cabe na palma da mão. Colocando aqui. Só para você ter uma ideia. Filma por cima aqui, Marcos. Olha só. Sério que minha mão não é tão pequena. Mas olha só. Pegando por cima aí. O drone é menor do que a minha mão. Olha só, gente. Tirando aqui. Abri aqui para a gente dar uma... Dá uma olhada aqui. Daí dele aberto. Olha só. Bem organizadinho. Tudo. Tem a cintazinha aí que prende o drone. Abrindo aqui a... As perninhas dele. Vou só prender de cima. Abrindo aqui as perninhas dele. Para você observar que realmente o bichinho é bem pequeno. É minúsculo. Olha só que bacana, gente. Mas em breve já estarei postando aí o nosso primeiro voo com esse drone. Temos aqui um protetor de gimbal. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu ver como é que abre esse drone aqui, Marcos. Tirando o protetor de gimbal. Para você ver a camerazinha dele. Em comparação ao Firme X8 SE, ele é realmente muito pequeno. Leve também. É um drone que eu estive pesquisando. Se não me engano, são 295 gramas. Se não for, eu vou deixar na edição do vídeo aí. Eu vou deixar o peso exato desse drone. Tá certo? Mas ele é muito leve. Pelo menos aqui, sem a bateria, é muito leve. Enfim. Vou estar fazendo um drone... Vou estar fazendo um voo nos próximos dias. E eu vou estar postando no canal o nosso primeiro voo com esse brinquedinho que acabou de chegar para o canal PS.drone. Tá certo, pessoal? É isso aí. Esse foi o nosso... É isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vídeo de unbox. Desse material que chegou para o nosso canal. Certamente virão mais vídeos bacanas aí. Já usando esse novo material. Já usando essa nova ferramenta que está chegando para nós. Não vou desprezar o Firme X8 SE. É claro. Mas vamos deixar voando também com o DJI Mini 2. Agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui. E você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Tchau. 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 Tchau.